Olha só, o carnaval este ano é em março e o comércio anda bastante animado para a data, viu gente? Mas é preciso, claro, sempre se reinventar para atrair novos consumidores e vale de tudo. Vitrines coloridas, produtos mais baratos e novas estratégias é que atraiam as pessoas. Até a repórter Fernanda Marion não aguentou e experimentou alguns acessórios para curtir a folia nesse carnaval em 2019. O comércio está se aquecendo para o carnaval. Tem opções de sobra para dar aquela animada na farra. Para as crianças, as fantasias dos personagens favoritos têm feito sucesso. E para os adultos, as tendências são mais modernas. Já vai pensando em maquiagem, muito brilho e neon. Fantasias assim mais criativas. Maquiagem com glitter, usa apliques com strass, tiaras também de signo com hashtags que o pessoal usa bastante na internet hoje. As meninas estão procurando bastante. Os acessórios invadiram as lojas e eles são os responsáveis por alavancar as vendas. São também uma opção mais em conta para quem faz questão de entrar no clima da folia. Com a festa marcada só para o mês de março, os comerciantes estão otimistas. Com certeza, ainda mais na semana de vale. Ajuda bastante o cliente vir e comprar antecipadamente para poder se divertir no carnaval. Vocês se divertem também numa dessa, né? Também, com certeza, bastante. E por isso as vendas devem superar a marca do carnaval do ano passado. A gente estima uns 20%, né? O ano está assim, começou meio tímido e tal, mas o pessoal sempre deixa para a última hora. Então a última semana vai ser agora o boom mesmo. E quem puxa esse bloco do faturamento são os clientes que estão investindo na folia. Sabe como é, o carnaval é livre e dá para se vestir como quiser. Vão ser vários personagens, começando pelo pirata. Só uma roupa preta com uma máscara. E até a repórter aqui resolveu entrar nessa brincadeira. Virei anjo, havaiana, personagem de desenho animado, grega ou romana, marinheira, mulher gato, pirata, princesa e convidada de um desses bailes chiques de máscara. Vergonha, que nada. Solta a imaginação, vai. O carnaval foi feito para se divertir. Tchau. Tchau.